Pessoal vou fazer um vídeo aqui para vocês sobre uma falha que geralmente acontece nos carros com 80 a 100 mil km rodados que é o catalisador entupido esse catalisador ele acaba entupindo um filtro que ele tem dentro dele que é um filtro que serve para conter as emissões tóxicas fazendo com que a saída dos gases saiam gases inofensivos você pode fazer esse teste para ver se o catalisador está entupido colocando o seu carro em temperatura de trabalho e medindo a hidrada e a saída do catalisador eu vou fazer o teste aqui com esse termômetro infravermelho muito fácil de usar, portátil você apenas aperta o gatilho e ele vai emitir um laser que vai fazer a medição do local que você quer medir esse é o catalisador nós vamos medir a entrada do catalisador e a saída do catalisador a entrada deve dar um valor e na saída deve dar 10% a mais do que esse valor da entrada aí o termômetro já está fazendo a leitura e logo abaixo um número menor você pode ver que ele vai dando a maior medida de temperatura que foi dada nessa medição e ela vai ficar gravada aí e é a leitura que você vai anotar para fazer a leitura da saída do catalisador que eu repito deve ser 10% maior do que a temperatura de entrada deixa eu focar aqui mas a gente já pode ver que a maior leitura na entrada do catalisador foi de 289.4 graus Celsius vamos medir a saída agora que deve ser 10% maior do que a entrada lembrando que o carro deve estar em temperatura de trabalho a gente já percebe que a temperatura da saída do catalisador está baixa então esse catalisador já está apresentando problemas provavelmente está entupido a temperatura máxima na saída que está apresentando aí no aparelho é de 229.7 graus Celsius então percebe-se claramente que esse catalisador precisa ser substituído grande abraço aí